e aí pessoal tudo bom gente tudo jóia com vocês canal vida na roça pessoal e aí você quer comprar uma motobomba boa e barata isso mesmo gente uma motobomba custando menos de mil reais centrifico e 7 hp é só aqui no canal vida na roça chegou não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal aqui tem dica e tudo que você precisa pessoal seguinte eu me surpreendei carbon fac está chegando chegando aí chegou agora com a linha quatro tempos motobomba quatro tempos pessoal 7 hp já lançou logo 7 hp e hoje eu vou trazer para você o preço da centrífuga diretamente do site carbon fac bomba centrífuga por menos de mil reais eu vou mostrar como é linda gente muito linda top de linha e se você se interessar é só procurar aí eu vou estar trazendo aqui o link para você olha só gente vou estar mostrando para vocês sem mais delongas bom pessoal tô aqui no site olha só essa é a motobomba carbon fac olha só que top de linha gente bomba centrífuga temos aqui algumas fotos olha só fac 212 2bc carbon fac olha que top de linha gente bomba centrífuga bombona aí toda toda preta vamos para mais uma foto aqui olha aí ó partida manual e olha a bomba aí pessoal se eu não me engano a entrada dois e meio que bomba top pessoal olha só que coisa linda pessoal aqui vem aqui os ralo né a válvula de retenção dele aí provavelmente a válvula de ferro a chave manual é as abraçadeiras né diferenciadas também carbon fac é top e o melhor disso pessoal preço motobomba 2 polegadas 4t 7 hp centrífuga ao preço aqui gente olha o preço é é inacreditável ó novecentos e vinte e oito reais ao preço dessa super motobomba carbon fac é pensa aí você tem qualidade potência vazão é por menos de mil reais gente é o seguinte pessoal aí você fala mas é marca nova segue aí porque porque eu estarei testando uma motobomba dessa dentro de alguns dias tá chegando para mim uma motobomba carbon fac nós conseguimos adquirir uma e nós estaremos testando ela aqui pessoal vamos testar ela aí né se ela é boa ou não é boa tão certeza que é boca bom faz só faz produtos de qualidade então gente é top de linha essa motobomba é da carbon fac gente olha aí tem mais foto dela aqui olha só que coisa linda gente que linda essa motobomba 202 cilindrada 4 tempo né top de linha que maravilha 30 mil litros de água por hora 63 mca né tem mais mca do que a motobomba branco né pelo mca joga mais água tem que o branco 6.5 cv então a motobomba top de linha e se você está querendo comprar uma né a hora de você comprar é agora pessoal não né não tenha medo né compre você não vai se arrepender não top de linha então é isso aí se você gostou do vídeo nos ajude aí deixando aí o seu like o seu joinha e parabéns a carbon fac por fazer motobombas assim de muita qualidade